Olha isso, eu ganhei quando fui na Liberdade Olha É o brinco do Tanjiro Ganhei vários brindes, ganhei esse brinco do Tanjiro E me deram um travesseiro que tinha um Levi do Attack on Titan pelado Pô, se não bastasse isso, ainda teve um indigo que tentou pegar meu travesseiro do Levi pelado na saída da Liberdade Falou que queria dar pra filha dele de 3 anos, eu falei É um cara pelado, você não vai dar isso pra sua filha Claramente ele só queria vender pra alguém Ele começou a inventar umas coisas nada a ver, ele falou Não, eu costuro uma roupa nele Cara, não, não dei meu travesseiro pro mendigo Essa quarentena eu durmo pro travesseiro do Levi pelado Ele não tá completamente pelado, ele tá tipo tirando a calça Ele tá mostrando a cuequinha Tem nada a ver com isso, foi o que menos morreu Meu time, Pickoff Simulator Como assim, como manter a calma depois de um jogo assim Gente, sério, tem muita pergunta desse tipo Que as vezes eu acho que você não deveria jogar League of Legends Não sei se eu tô se estressando tanto É sério, tá te fazendo mal a ponto de você ficar irritado por causa das partidas de LOL É melhor não jogar É melhor ficar de boa um pouquinho Eu faço isso, quando eu tô frustrado com o LOL, eu paro de jogar Mas eu tô jogando porque tá de boa Não tem sentido usar Veigar de Cometa Não é ruim, mas não tem sentido Na real, se você pensar que não tem sentido, na verdade é ruim sim Pra mim, Veigar de Cometa entra naquela situação onde se você ganha, você deu sorte, barra foi carregado E se você perde, você é o culpado Não tem sentido O boneco é feito pra ter uma sinergia absurda com o gelinho Qualquer Veigar de competitivo usa gelinho, porque é o que faz sentido Usar Cometa não faz sentido A única coisa positiva em fazer Cometa é uma coisa ruim Porque a coisa positiva de fazer Cometa é que você faz Echo de Luden E aí Echo de Luden, todo mundo acha que é super legal porque dá daninho de item Mas o gelinho dá mais dano do que Echo de Luden, dá o dobro E escala mais O gelinho tem mais dano base do que Echo de Luden e escala mais do que Echo de Luden Então se você acertar um gelinho, você vai dar mais dano do que um Echo de Luden Gelinho é mais barato do que Echo de Luden E gelinho te dá um Power Spike absurdo É simplesmente errado fazer Cometa Não fazer gelinho porque não gosta das runas de inspiração Também não me convence porque não tem nenhuma runa ruim na inspiração Você não quer fazer porque você perde 10% do CDR 900 de gold você mata, é isso Ah, e Echo não Não queria jogar contra Echo Tá, tem muitos flex nesse time aí Eu queria de Veigar, mas eu não deveria de Veigar Porque eu tô contra um fucking Malphite Que vai deixar minha vida bem infeliz Sabe do que eu vou jogar? Vocês podem me xingar Eu vou de Mausa Johnson E eu quero testar isso aqui É ativado pelo dano causado após a debilitação Eu quero ver como isso funciona Com o Malzahar e o Rylai Na real eu queria testar uma parada, né A última vez que eu joguei de Malzahar O Malzahar joga criancinhas no vazio Se eu apoio isso Claro que eu apoio Eu torci pro palhaço do It Não tem como não torcer pro Pennywise Mas eu tô com fome de porcaria Ai Quarentena tá me fazendo querer porcaria todo dia Aoi, aoi Adonçora Ai, queria um chocolate Mas eu queria um chocolate gostoso No mercado aqui do lado só tem chocolate vagabundo Eu gosto de Alpine Alpine é muito gostoso Eu gosto de deixar ela na geladeira Eu deveria fazer Morelo Por causa dessa fucking cena Moleca nojenta Mas eu não vou fazer Vou fazer Leandres E é isso Eu não sei qual dos dois é mais inúteis No começo do jogo Entre Zillia e Malzahar É uma disputa acirrada Ele puxa um pouquinho melhor que eu ainda Moleco é muito asqueroso Ele dá stun nos meus pokémons É meio chato Pô, vem cá Meu negócio conta como CC Silence Pro golpe de leal Conta Nice Roubado Tem stun de aprendendo Ai, pokémons O pokémons tomou uma stun Como assim mataram o Ekron Meu Deus Sabe que é muito broken Eu nem vi, mas Deu pra imaginar Ah, no Azir eu não usaria golpe de leal não Eu usaria o de cura Azir você quer lane phase Mais sólida Eu já nem sou muito foio de usar dominação Azir, sendo bem sincero Eu gosto muito de Cometa Eu gosto de Cometa no Azir Não use essa pink se você não tem controle da wave Porque ela vai ser destruída bem rápido Ele foi descaradamente descer pra colocar essa pink Sem ter controle de wave Eu tava puxando e ele foi lá É a pink menos eficiente na história das pinks Golpe de leal é bom Eu gostei do golpe de leal, viu Outra coisa positiva nesse jogo Ele é um zillion de aéreo Não é um zillion de gelinho Isso é muito bom pra gente Porque o jogo ia ser bem difícil Se fosse um zillion de gelinho Eu não ia chegar nele nunca Já é um zillion, né? Já tem slows eternos Como a gente tá contra um zillion A gente tem uma lane muito tranquila Eu não gosto de jogar contra assassinos de Malzahara no início Porque eu não tenho pressão nenhuma Eu não faço nada Mas como é um zillion A gente teve a pior parte da lane Meio que negada Porque é um zillion Quase fui Ele tá sem TP Talvez a gente consiga pegar umas boas barricadas aqui Sempre deixando a torre focar com a tapa De te invocar os bichinhos Muito importante fazer isso, tá? Pra maximizar o dano dos pokémons na torre Cara, eu vou blefar e vou tirar essa ward Socorro Que isso? Calma aí, meu lindo Vamos com calma Paz Que isso? Que isso? Nossa, meu pokémon deu o last hit Foi pessoal, eu senti Eu vou ser abusado Vou pegar essa barricada também Um minuto foi eliminado O minuto foi eliminado Você nem vi que a gente tinha saralda Só que ele te destruiu Tem um cenário que o Ekko tá respondendo dive Tem um cenário que o Ekko tá dando cover pro zillion Eu cansei da minha própria ult, eu sou um gênio. Não pode ser. Eu tô com medo do Echo vir aqui me assassinar. Meu Deus, o Champion quebrado! O que é isso? Eu tô com cena? Nossa! Eu vou miss você. 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 Eu vou miss você.